Olá minha gente, bom dia, obrigado por vocês assim, é sempre estar aqui no meu canal que assiste aí, que acompanha o passo a passo do nosso trabalho hoje veio o Bruno, tudo bem Bruno? Pois é, o Bruno chegou a assistir alguns vídeos sobre o trabalho que a gente está aplicando aqui em preparar motoristas profissionais aí para o mercado do trabalho e o Bruno, ele assistiu vários vídeos, vários vídeos você assistiu e viu alguns vídeos, assim como esse que vocês estão assistindo aí e que encorajou a chegar aqui, buscar e hoje ele está fazendo a inscriçãozinha dele aqui, preenchendo tudo direito para vocês verem como é o passo a passo, que eu sempre aproveito os momentos para a gente registrar que é o que você vai vivenciar quando chegar por aqui tá certo? Então Bruno, o que foi que mais despertou atenção em você, para poder chegar aqui e a gente fazer essa e chegar a fazer essa inscrição aqui, diga aí questão de você ter a oportunidade de aprender, né porque isso é meio complicado, você ter essa oportunidade então aqui, certamente é um lugar onde você vem buscar conhecimento, né vai ter essa oportunidade de aprender mais, né você hoje trabalha como cobrador, não é isso? na empresa e você, lógico, como sempre almeja chegar na vaga, não é isso? isso aí vai ser muito mais fácil, porque certamente quando você for passar pela seleção e você demonstrar todo esse conhecimento que você adquiriu aqui automaticamente você já vai estar enquadrado para entrar na escolinha dele, na seleção e a partir do momento que o instrutor lá perceber a sua a sua evolução, ele diz não, esse cabal já não pode dirigir logo você vai ver isso, ok? então, meu gente, você aí que está sempre acompanhando esse canal faça como o Bruno aí, tá certo? ele está chegando agora há pouco, ele está com as informações básicas, né que ele chegou aqui para fazer uma entrevista antes de se convencer realmente aqui começou comigo pessoalmente e foi a hora que ele tomou a decisão de se agora eu quero fazer e estamos aqui se inscrevendo então aguardo com você que quer mudar sua vida que deseja ser um profissional aí reconhecido no mercado de trabalho um grande abraço e até a próxima valeu